Depois da gente vai ser o Cid, é isso? Tava tomando cerveja lá no hotel, viu? Acabei de ver. Dedo mesmo. Ele tava vindo aqui já. É nóis. Quantos dias vocês já estão aqui? Três já? Todo mundo tá aqui, tá dormindo aqui? Não? Tá dormindo aqui? Quem tá dormindo aqui? Tem chover nessa merda ou não? Tem chover nessa merda ou não? Água fria? Não é água quente? Aí dá pra ter que acordar no sol. No sol tomar banho rapidão. De noite não dá. Mas depois eu vou deixar vocês indo no meu hotel tomar banho lá, tá liberado. Vou deixar a chave aqui, vocês vão lá e tomar banho lá. Não vou estar mais aqui mesmo. Então pelo jeito tem bastante... Quem não dorme aqui, o que que acontece? Vai e volta pra casa? Vai pra casa e volta? Ah, dorme em qualquer canto? Quem tá com barraca? Tá vendo que loucura que é isso, filho? Aí é contigo. Aí já não é problema meu. E aqui também... Toda campospalha, até onde eu sei, não tem bebida alcoólica, não é? Dentro não tem. Mas lá fora tem. Eu sei como é que é, essa vida. Tá funcionando? Boa noite, galera. Estamos mais uma vez na Campus Party, dessa vez aqui em BH. É sempre legal participar, porque a gente sabe que a galera que tá tudo aqui é meio doida que nem nós. Gosta dos computadores, gosta de tomar banho gelado. Mas tá calor pelo menos, né, velho? Tá? Tá calor, não tá? Não, hoje tá friozinho até agora. E a gente vai mostrar um pouco aqui do nosso trabalho, um pouco do que a gente tá fazendo, das coisas que a gente já fez, como a gente já fez. Eu sou o Ricardo, esse que perdi na boca os homens é o Rodrigo. Vocês viram o Instagram dele hoje. Muito bonito. Ninguém nem sabe do que você tá falando. Não, mas entra no Instagram do Rodrigo. Rodrigo Pio Logo. Será que entra no meu? Entra no meu. Ricardo Pio Logo, que tem o videozinho dele. Isso é preconceito. Eu não, tô falando que você beija. Conceito. Não é preconceito. Beijer meus amigos na boca, porque é amizade. Isso. Bem, galera, a gente tá... O pessoal, muita gente pergunta... A primeira pergunta que fazem é como é que a gente começou o nosso trabalho e como a gente teve a ideia de fazer o canal e tudo mais. Por mais estranho que pareça, existia um mundo que não tinha internet já. E a gente começou nesse mundo. Quem é desse mundo que não tinha internet ainda? Você tinha a sala também, né? Tinha a sala, né? E a nossa ideia era que a gente sempre quis trabalhar com desenho animado. Então a gente sempre tentou fazer isso, só que se você imaginar mais de 20 anos atrás, era quase impossível. Então a gente se virou bastante pra conseguir mexer com isso. A gente fez curso de artes, história em quadrinho, foi fazer animação meio que na marra. E com a chegada da internet em 95, foi que a gente viu a possibilidade de mostrar o nosso trabalho. E aí sim que foi que a gente criou o primeiro personagem, o Carlinhos. E a ideia do Carlinhos era fazer alguma coisa diferente pra um público mais adulto e explorar um humor que ninguém tava usando. Foi essa a nossa ideia que a gente começou a fazer. Por isso que a gente criou o Carlinhos, que é um moleque que come bosta. Quem não lembra, quem não lembra é esse daqui. O nosso belo personagem, até hoje eu sou o desenhista do canal, eu que desenho tudo, ninguém me ajuda, sou escravinho ainda do trampo. Mas eu adoro desenhar. Então quando eu comecei a desenhar, eu sabia que eu tinha que fazer coisas curtas, tava aprendendo ainda. Eu queria fazer alguns testes curtos e a gente queria realmente fazer um humor pra galera jovem e adulto, que era a idade que eu tinha. E fazer um cara que come a bosta só apareceu uma ideia muito inteligente na época. É? E foi o meu irmão que deu essa ideia genial. Lembra que a gente dava aula de desenho? E eu falei, cara, a gente tem que inventar um negócio diferente. O que a gente pode inventar pra poder chamar a atenção da galera? Ele falou, faz um moleque que come bosta. Falei, cara, que demais! Eu sou o gênio, eu sou o gênio. Eu achei genial e já comecei a desenhar. Vai lá, vai trabalhar. Vai lá mostrar o desenho. Esse desenho, ele é preto e branco, propositalmente, porque já existia cor no computador. E até hoje, o meu processo de desenho é tudo na mão. Eu faço tudo quadro a quadro na mão, escaneio cada quadro e colorizo no computador. Não que o computador seja ruim pra desenhar. Muita gente tem a ilusão que o computador é uma forma mágica, ele tem poderes mágicos. Você vai fazer uma animação da Control Alt Aleluia e tá pronto. Se você desenha no computador, você vai desenhar do mesmo jeito que você vai desenhar no papel. Eu tenho amigos desenhistas meus que desenham tudo no computador. E é o mesmo trampo que desenha tudo na mão. é simplesmente gosto. Eu não me adaptei à tecnologia de desenhar na tablet, mas eu colorizo com tablet. Mas pra mim, eu sou muito mais rápido desenhando na mão. Esse é o primeiro desenho do Carlinhos. É super curto. Eu acho que pra qualquer processo, se você vai ser animador, se você vai ser desenvolvedor de jogo, se você vai ser um médico, tem que pensar pequeno no começo. Ninguém sai operando o coração do maluco do dia pra noite se você quer ser médico. e no desenho a mesma coisa. Eu comecei a fazer testes pequenos, desenhos curtinhos, pra ver se tava legal, se o personagem era engraçado e o resultado é esse daqui. Na época, na época a gente, nem o desenho tá com som, mas na época nem tinha som. Porque o software que a gente usava nem suportava. Eu vou sentar aqui pra não atrapalhar. Essa animação a gente acabou fazendo ela num 386, com 8 MB de RAM. É roots, meu amigo. Mano, as animações do nosso canal, do nosso site, que canal? Nem existia canal. Tinha um 350K e a galera reclamava que era pesado. Hoje nem uma foto do negão da piroca tem isso. E essa foi a primeira. E a galera. O que é isso? Uma bela obra de arte. Todos que estão aqui aplaudindo, eu sempre gosto de frisar isso. Bater o pau, mas vai para o mesmo inferno que eu vou, entendeu? Não adianta querer se redimir agora. Muita gente acha que a gente bombou com a Havaiana de Pau. Mas antes da Havaiana de Pau, a gente tinha lançado uma animação chamada Bonequicha, a Boneca Bicha. Muita capa da água! E foi o primeiro desenho que a gente fez, que a gente sentiu realmente. Já fazia um ano que a gente estava fazendo as animações, mas que a gente sentiu um crescimento muito rápido. Tipo, Pau, Bonequicha, Bonequicha. Todo mundo comentava, era um desenho muito sem sentido, que é uma boneca, a bicha pedia um copo d'água. Você sabe por que ela pede um copo d'água? Por que, Rodrigo? Porque quando eu desenhei ela, ela era barrigudona, vocês lembram da Bonequicha? E eu imaginava que ela estava sempre de ressaca, que ela bebia. Então, na minha cabeça, ela pedia um copo d'água, era por isso. Mas eu nunca revelei porque ela pedia um copo d'água. Ficou internamente. E na sequência da Bonequicha, o desenho seguinte foi Havaiana de Pau. Quando a gente criou Havaiana de Pau, a gente nunca imaginou que ia ser o estouro que foi. A gente era só mais um desenho e acabou. Lança lá, vê que vai dar. E aquilo ali explodiu. Todo mundo falava de Havaiana de Pau, Havaiana de Pau. E começou todo mundo a mandar por e-mail. Na época, só e-mail. Não tinha Instagram, Facebook, Orkut. Era só e-mail. Ou por telefone. Você ligava, mandava para o seu entrar e ver o e-mail. Começou a viralizar tanto que a gente começou a receber e-mail. Assista Havaiana de Pau. Falei, mas eu que fiz, velho? Como que eu vou ver? Está meu nome no final. Falei para os meus amigos. Não, você tem que ver esse desenho. Aí que eu falei, cara, o negócio está tomando uma proporção muito grande. Está voltando para mim. E aí a gente começou a receber um e-mail que era Havaiana de Pau 2. E esse eu não tinha feito. E quando eu fui clicar que eu sou Benjumento, o Ricardo me avisou que aquilo era um vírus. E a gente virou um vírus de computador. Na hora, na hora. Mas comemoramos, só voltamos a soltar fogos. Porque, cara, virar vírus de computador quer dizer que você está bombando muito. Começamos indo no programa do Ronivon. Uns programas nada a ver. A gente vai até hoje. A gente vai até hoje. O Ronivon, nosso amigo até hoje. Ele tem uma Havaiana de Pau que ele fez, mano. Virou um forfé. Eu acho que, na verdade, Havaiana de Pau, todo mundo se identificou. Porque todo mundo já tomou uma surra de Havaiana. Pelo menos na nossa época era normal, né? Agora esses moleques Nutella não podem mais. Na minha época não só podiam, como os pais eram incentivados a sentar o cacete da gente. Que era o certo. Sim. Que era o certo. Aí eu cresci e virei essa bosta que eu virei. Então eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar rapidamente pra vocês como funciona esse processo de fazer uma animação. Fica tranquilo que não vai ser a palestra cheia de... De... como chama? É. Os caras falam que as palestras tá chatas, que é cheio de... Powerpoint. Cheio de Powerpoint. Não vai ser isso. É rapidinho. Quando a gente vai desenvolver uma animação, a primeira coisa que a gente discute é a ideia, obviamente. E depois da ideia... Oi, ô minha aranha. Tudo bem? Ô minha aranha, tudo bom? É nóis. A gente faz um storyboard. O storyboard é como se fosse uma história em quadrinhos da animação. Isso é usado em comercial, galera que trabalha com isso. No cinema, os caras fazem storyboard, fazem animatic, que é uma animação mais simples do que vai acontecer. Principalmente em filme grande de Hollywood, que cada tomada vai custar 100 milhão de dólares. Então, é uma maneira de você economizar tempo em todo tipo de trabalho. Aqui na animação, eu anoto tudo o que vai acontecer. Qual vai ser a ação do desenho, o que eles vão falar. Depois que eu termino todo esse processo, é que eu começo realmente a desenhar. Pode passar aí. Tem mais storyboard. Esse era um personagem novo. E eu estava desenvolvendo ainda o traço dele. Eu, quando vou criar um personagem novo, eu gosto de visualizar aqui primeiro. Antes de colocar no papel. Eu tento ver ele na minha cabeça, tipo um sinal. E eu vou rabiscando. E quando eu rabisquei esse daqui, na hora eu falei, é esse. Eu nem discuto quando eu sei o que está desenhado aqui dentro. Então, ele era um neném zumbi. Eu queria que ele fosse bonitinho. Que ele fosse agradável. Mas eu fosse, de repente, virava o capeta e beleza. Então, esse aqui ficou o zumbinho. Pode passar. Aqui são vários outros rabiscos para animação. Vários testes. Aqui a gente ia aparecer rapidamente no desenho. Eu desenhei. Aqui já é uma cena. Desse desenho, eu vou partir para começar a fazer a animação mesmo. Eu desenhei uma folha 4. Não tem segredo. Eu rabisco essa cena com lapiseira. Depois daí eu vou separando cada pedaço. Esse personagem vai gritar. Vou desenhar vários quadros ele gritando. Se ele só vai ficar quietinho, vão ser poucos desenhos. Cada cena vai exigir uma dificuldade, obviamente. Opa! É a cachaça de ontem saindo. É que ontem eu tomei uns gorões e eu estou sarando. Então, daqui eu vou começar a fazer a animação. Depois disso aqui, vou escanear cada quadro. Passar caneta, colorizar. Pode passar. Mais uma cena do desenho. Tem o cenário. Aqui já é o processo final. Eu desenhei. Aqui já está finalizado com uma caneta. Eu passo uma caneta preta. Depois eu passo mais uma vez para o traço ficar grosso. Pode passar. Aqui tem o Ronald McDonald's obeso. Zumbi. Aqui a família inteira. A mãe dele ia ser uma zumbi obesa. O pai ia ser um ser humano normal. E o zumbi ia ser o nascimento desse cruzamento entre o homem e o zumbi. E colorizado ficou assim. Aqui já está pintadinho. Eu fiz o logotipo bonitinho. Isso é só o processo de criação como era um personagem novo. Passa aí, Jumento. Jumento, presta atenção. Estou pegando a minha credencial. Fica no rabo isso aí, vai. Aqui, depois que eu criei o personagem, eu faço todos os posicionamentos para ele. Isso é muito útil. Se você montou uma equipe desenvolvedor de game, é ótimo para o cara que vai fazer o jogo ter isso aqui. Se o cara vai fazer uma modelagem em 3D, isso aqui é uma mão na roda para o cara. Ele tem tudo ali. Como o personagem é de frente, de lado, de cima ou de baixo, pode passar. Então, aqui o pai dele também. Aqui o Ronald's. E aqui o zumbi, no final das contas. Então, é um processo bem trabalhoso, por mais imbecil que seja a animação. Então, eu tenho o terzão em fazer, é uma coisa que eu curto fazer. Demora. Se eu pegar para fazer uma animação dessa, se eu desenhasse todo dia, se tivesse tempo, eu ia ficar um mês desenhando para terminar uma animação de 4 minutos. Porque a nossa equipe de animação é muito grande. É eu e o Ricardo. Então, é por isso que demora. O Ricardo vai explicar um pouquinho do processo dele. Aqui é como o Rodrigo entrega a cena para mim. A gente usa o software, eu vou abrir depois, para fazer a animação final, que é o flash. E o Rodrigo me entrega o desenho assim. Essa cena específica, que era do Pastor Metralhadora, ele queria uma cena épica. Que o Pastor Metralhadora ia mandar o... TITANIC DE NOI! Sara, usa esse na tua igreja lá. E aí, a gente usa o flash, porque a gente gosta muito de trabalhar com flash. Sempre trabalhando. Não é o melhor software para trabalhar com animação, mas ele é muito prático para a gente. E lá, a gente usa as ferramentas mais básicas. Então, para deixar a cena épica como ele queria, eu fui aplicando coisas simples. Um quadrado com um pouco de gradiente. Aqui é uma nuvem que eu peguei na internet e vetorizei para ela ficar com mais cara de desenho animado. Aqui, esse efeito de luz, esse flare, é um monte de bola com gradiente que eu fui aplicando. Tem softwares que já fazem isso. O flash não faz. Então, a gente se vira para fazer de alguma forma. Poderia usar uma after, algum outro software, mas a gente prefere ficar direto no flash. Aqui, mais um pouquinho de uma sombra, umas nuvens aqui na frente para deixar ali, parece que ele está no céu. Outros faixos de luz também são quadrados com transparência. E aqui sim, eu botei essa imagem aqui em cima de tudo com um efeito chamado overlay, que é só para ele misturar um pouco as cores. Eu gosto de mostrar isso porque o pessoal acha que lá a gente usa os melhores softwares, os melhores computadores, os melhores tudo. E muita gente deixa de fazer as coisas pensando nisso. A gente não tinha nem computador e se virava para fazer as coisas. Entendeu? Então, quando o software não tem alguma coisa que a gente precisa, a gente dá um jeito e faz. A gente não fica se lamentando. Ah, se eu tivesse o computador, se eu tivesse não sei o que, eu faria. Se você fica assim, você nunca faz nada. Entendeu? Então, a gente pega e se vira. É isso aí! Amém! Falei mesmo! Fala mesmo! Falei mesmo! Você tem essa animação aí? É essa animação? Não sei. Vê se ela está aí. Vê se essa animação está aí. Essa cena, por exemplo, do Titanic de Noé, eu fiquei uma semana desenhando essa cena. Ela tem lá, sei lá, 5, 6 segundos e eu fiquei uma semana desenhando. Então, assim, a animação depende muito do conteúdo que vai acontecer. É uma animação bem antiga, eu queria mostrar ela faz tempo que eu não vejo esse desenho. Não está essa aqui. Não está? Tudo bem. Já que a gente está falando da evolução dos nossos desenhos, a Havaiana de Pau já fez acho que 13 anos, 12, sei lá quantos. E quando foram 10 anos de Havaiana de Pau, a gente lançou Havaiana de Pau 2, que foi um desenho comemorativo. E a ideia é que a gente queria mostrar o que aconteceu com aquelas crianças da Havaiana original, quando elas ficaram adultos, o que elas se tornaram. Eu gostaria de mostrar para vocês, relembrar. A ideia é que a gente não queria só fazer um monte de crianças apanhando de novo. Era justamente mostrar como elas que apanharam, como aquilo mudou a vida delas, como elas foram educadas com a Havaiana de Pau. E aí o resultado foi esse aqui. Peraí, peraí. Mas se antes eu quero fazer um vídeo para o meu Instagram, eu queria que todo mundo fingisse que você está feliz e gritasse, eba, essas coisas assim. Eu quero estar junto, eu quero estar junto. Vem aqui. Fica em silêncio, quando eu virar eu quero explosão, gente, voando, cabeça, sangue. Peraí. Ó. Mais um evento bosta. Não vem ninguém nessa merda. Ó quem tá? Ó, cadê? Ó! Sana Shiva! Ó quem tá aqui no meio do evento! Vou salvar porque esse aqui é histórico. Gente, eu posso falar se eu não posso? Tem uma pessoa aqui... Vem aqui, Sara. Vem aqui. Vem aqui, Sara. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. A Sara é legal, é legal. Eu vou explicar uma história muito simples sobre a Sara. Vem aqui, Sara. Vem aqui. Deixa ela... Tem que saber. Vem, ela vem. Ela tá com o pescuro. A Sara Shiva, pra quem não conhece, ela é uma pastora evangélica. Só que ela tem uma coisa que muita gente não tem. Senso de humor. Ela entende o que é realidade, ela entende o que é zoeira, e ela não tem preconceito com isso. Ela é uma pessoa que a gente se conhece há anos por WhatsApp, a gente conversa... Não, na verdade, você tá sendo modesto. Eu sou fã deles há anos. É diferente. E hoje, a gente sempre conversou por Instagram, por WhatsApp, a gente conversa direto. E eu nem sabia que ela tava morando aqui. E ela falou pra mim, hoje, você tá desenhando? Ela falou, não, eu tô em BH. Eu vou morar aqui, velho. Três meses. Eu tô morando... Eu vou morar até dezembro aqui. E, finalmente, conheci a Sara de perto. E eu fico muito orgulhoso de ver que é uma pessoa que não entende o que é brincadeira, entende o que... Não fica de mimimi com tudo que vê na internet. Acho que é um exemplo de que o humor é humor e ponto final. Vai tomar no cu todo mundo que não entende. Ô, gente. Ô, gente. Jesus gosta de rir, gente. Pô. Deus tem senso de humor, gente. Ele fez a gente, né? Ela é a minha amiga mais improvável da face da Terra. Eu nem acreditar que ela tá no quadro do hotel hoje com o meu filho. Vou pegar fogo aqui, mano. Mais um pouco, eu vou começar a explodir na frente dela. Porque é muita santidade no capeta que nem eu. Você não é capeta. Deus é burro! Mas ela vai tirar de mim isso aí. O... O cramunhão. Vai tirar... Sai, Satanás! Vai sair de 10 em 10 pra não engarrafar. Agora a gente vai mostrar o desenho. Por favor. Deixa eu postar isso, né? Deixa eu postar esse momento mágico. A. Agora, Yes! Emportula as presents���la. Havaiana de pau. Tô. Ha. Ha. Ha, 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 ha. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Passado. Essa criança apoiou de Havaiana de pau injustamente. Só porque derrubou o porta-retrato no papai? Não, 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 papai! Não, não, não! Dez anos depois... Surjando o patrimônio público! Ah, moleque! Serricante! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Pede pra sair! Agora tu vai morrer, moleque! Aqui é a cabela! Não encaradeu, chefe! Pode estragar o velório! Uma coisa eu te garanto! Não vai estragar o velório! Não! Não estraga o velório! Já ainda economizou no caixão! He-Man! He-Man! No passado, essa criança aprendeu tudo! Sobe o Curitia! Eu aprendi que quando o Curitia perde, a culpa é minha! Dez anos depois... Acabo de aguentar o Minas 2! Curitias zero! Chega! O Curitias não merece mais perder por minha casa! He-He-He-He! Essa maldição acaba a arde! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A! A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A Capeta! O moleque era um capeta! Agora virou um santo! Três anos depois... Essa bichinha é minha! Ah! 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 Tá bom! Pode pegar! Mata essa filha da p***! Aquela merece, p***! Adultem! Eu exijo respeito! Sua p***! No passado esse moleque levou a vaianá da cabeça! A cabeça dele ficou inchada e gigante! Mas... As consequências disso foram inacreditáveis! Agora ele tem o maior cérebro do mundo! E é conhecido como... Oh! 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 Após tantos anos eu finalmente encontrei pomba maldita Eu jamais esqueceria esse toba Por favor, pastor metralhadora Ajude-me a eliminar de vez a pomba maldita da minha vida Em nome de Jesus, eu pago! Pastor, você ainda não matou essa pomba? Ué, eu não te apago ainda, Chessence? É justo, então agora vá que eu lhe ajudo Eu invoco a pomba maldita Cantando o palo é quente Olha a manhã da chispão Eu fui a menina, fui a puta pomba Chupa, pomba, filha da p... Amém A manhã se faz com a manhã se paga A manhã se paga A manhã se paga Ela tá tridinha Porque a gente não pode mais bater na fiancinha Agora se ela se apoia, pode processar no moro e papai Aí tem tudo viado Que a família não quer mais Agora se f***, inventaram tal de gore Homem, homem se beijando, fazendo carinho, fazendo f*** na roupa, no cabelo O f*** que bate o braço, menos no c***, pode passar em todo lugar Menos no f***, pode chupar o amiguinho, beijar o f*** no amiguinho E não pode que o homem fique satiado, dizendo que o mundo vai acabar Aonde vamos parar, amanhã ela tem que voltar Na época que espancava criança, que se ia falar pra cá Quem era homem, continuava homem E quem não era, fingia só pra me apanhar Muito obrigado Muito obrigado Mas é tudo mentirinha, é só a zoeira É bem educativa, mais uma vez Bem educativa Você quer mostrar um pouco aqui das animações, Rodrigo? Vamos abrir uma inédita, vai, a do Hello Crente Tem um desenho novo Logo que a Sara tá aqui Hoje é só, não é nada pessoal Não é nada pessoal, é satanás É satanás O desenho inédito nosso Todo mundo conhece a Hello Kitty A gatinha Hello Kitty O nosso é a Hello Crente Que é essa gatinha aqui Ela tem as olheiras dela, porque ela trabalha muito Vai amanhã cedo acordar as pessoas na porta da casa Aquela história toda E ela no desenho vai tentar purificar a alma de alguns personagens nossos Então ela vai ser tipo um serviço de telemarketing pra ajudar a pessoa a se curar das tentações Aqui é o logotipo dela Esse aqui que a gente tá usando é o software Flash E esse lado direito aqui são todos os desenhos que o Rodrigo já fez Já pintou E a gente, depois a gente vai colocar em sequência Cada pastinha corresponde a uma cena do desenho E cada cena vai ter o seu grau de dificuldade Muitos desenhos ou não Tenta mostrar alguma coisa aí Aqui é uma cena que ela vai tá O palhaço, aliás, vai estar vendo pornografia na internet E ela vai aparecer pra tentar tirar essa putaria da vida dele E aqui estão todos os desenhos que o Rodrigo fez pra essa cena Então assim, o personagem tem que falar aí É muito expressivo o desenho Ele falando, se é só ele movimentando o braço, atendendo o telefone Eu faço ele atendendo o telefone Cada cena com o seu grau de dificuldade Por isso que demora tanto pra ser feito Porque tem muito desenho pra fazer Mas eu não vou ficar mostrando tudo Senão eu deve ficar o Dinter vendo desenho aqui Opa! Opa! O que que é aí? O... O... Toma-me de rola vai aparecer Vamos mostrar só as cenas principais Só as cenas principais É o rabo do gato, gente É o rabo do gato Ah, o rabo grande É o rabo grande Temos aqui outras cenas, deixa eu ver Curit? Passa, passa Tô tentando Pera aí Tá rápido hoje, né? Hoje tá, tá rápido aqui Tá rápido Deixa eu ver, tem o Riguei Mostra aí O Riguei vai aparecer também Temos aí o Riguei Vai aparecer também em Eternia Ele vai tá fazendo besteira também E ela vai chegar na nuvem dela Posso ir pro lado aí? Ah, ela tá aqui, né? Tá ali do ladinho ali, ó Aqui é a cena completa Depois vai dar um zoom Ela estará ali pra tentar Purificar o Riguei também Vai acontecer várias coisas bizarras na animação Mas é basicamente isso que eu queria mostrar Quais são os desenhos feitos O trabalho que dá desenvolver uma animação É, e uma coisa que o pessoal pergunta também É quem faz as vozes das animações Lá, como o Rudi falou A equipe é muito grande De dois Então a gente também tem que fazer as vozes Porque a gente é miserável Não paga pra ninguém E eu faço as vozes de alguns personagens Como o amiguinho do Bob psicótico Que é esse aqui Que é o gayzinho Bem antes, bem das antigas Alguém lembra disso? Do Bob psicótico É bem das antigas O gayzinho, ele fala Bob, você poderia brincar comigo, por favor? Faço o Riguei Só o personagem da O Riguei é Olá, eu sou o Riguei Ai, que delícia história que eu mostrei Da Campo Spade Faço o Tcheknoia Pelo menos o Tcheknoia é macho Tcheknoia é Olá, eu sou o Tcheknoia E vou dar uma voadora em vocês Isso é só pra não ficar tão homossexual na sua vida E acabam fazendo bastante vozes de criança E de mulher que eu consegui afinar minha voz mais que o Rodrigo Mas também muita coisa que tinha afina no computador É, eu faço O Bob psicótico, como eu falei Eu fazia também, né Meu Deus do céu, rapaz Que coisa horrorosa Vou matar todo mundo Eu faço o... Tô vendo aqui pra eu lembrar É... O próprio partoba Eu tô sempre muito rouco Porque eu tenho que ficar berrando Igual um retardado Você fica bebendo E também tomo cachaça Ah... Patoaa... Só isso, tá bom já Obrigado Obrigado O Toma, ele rola também O Toma, ele rola sempre responde a essa pergunta Porque todo mundo acha que é acelerado digitalmente A velocidade da fala E não Eu falo rápido mesmo A gente só afina Pra ficar uma voz mais de moleque E eu fico Vou até desmaiar também Respiro e volto E faço uma voz Que eu recebo poderes divinos E permissão divina pra fazer Pastor, minha telha adora Vai abençoar tanta manta Que está aqui nesse recinto Principalmente porque temos uma alma divina com nós Estamos duplamente protegidos hoje É o escudo protetor do satanás Eu vou soltar rajar Quem bebeu aqui? Não hoje, esses dias aí Então vamos purificar essa alma que está suja Sarabaceta, churalamagá, bimbada, churibibá Tá, 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 tá Bum Aleluia Obrigado, aleluia Agora pode beber, usar droga Transar, sem carizinho Já tá, até amanhã eu perdoa de novo Algumas coisas Como deu pra perceber A animação demora muito pra ser feita Ela demora mais de um mês Pra gente fazer uma animação de cinco minutos E quando a gente começou Fazia sempre só as animações Ficava muito tempo sem nada no conteúdo do site Então a gente falou Cara, precisa preencher isso com alguma coisa Foi aí que a gente começou a fazer os partobas Que era uma ideia de fazer uma vídeo cacetada Mais bem editada E falando tudo o que a gente pensava Quando via aquilo E tudo o que o Faustão não pode falar Porque ele tá numa TV aberta, lógico Então a gente começou a fazer aquilo E colocamos no ar lá Pra preencher aquele espaço sem nada na semana E aí começou a tomar uma proporção muito grande Todo mundo começou a curtir aquilo E a gente começou a ver Por que que tava acontecendo aquilo É que a animação Por mais que seja pra adulto Tem muita gente que não curte ver desenho animado Então o cara não entrava no site Agora a desgraça dos outros, meu irmão Todo mundo quer ver Então a gente começou a pegar esse público Foi legal porque o público que não conhecia a gente Começou a conhecer por causa do partobo Também começou a curtir as animações Então foi legal A gente uniu essa galera E daí foi pra frente A gente foi fazendo cada vez mais partobo E aí foi legal que deu pra dividir bem Pra respirar mais Pra fazer as animações E a nossa diversão no partobo Era realmente falar o que queria, meu Porque sempre que você vê um nego que se foda Você fala Mas que imbecil que esse cara é O Faustão não vai poder falar isso Ele fala O louco, bicho, que isso Quebrou a coluna É o louco, bicho É o máximo que ele vai poder falar Na TV aberta Então a gente tinha essa liberdade De esculhambar o maluco Que tá fazendo cagada Então vamos só mostrar um partobo Então, só uma curiosidade O pessoal pergunta muito pra gente Aonde a gente acha os vídeos Pra fazer os partobas Eu vou falar Ah, vocês não contam pra ninguém Tem um site novo Chamada YouTube Vocês não se conhecem Lá que tá a desgraça do inferno Tá lá Deve ter O vídeo seu pelado O YouTube Ele é uma arma do demônio E de Deus Vai ter tudo de bom Que você imagina Mas tudo de ruim Na fada da terra Tá dentro do YouTube Se você procurar direito Você acha no YouTube Tem tua mãe pelada lá Se você procurar Você vai achar Então você quer passar? Passa o do Bibim Do Bibim O Bibim é um garoto Que virou o meu ídolo E se alguém conhece Essa criança Por favor Diga que eu quero tirar Uma foto com ela Que é um moleque E uma coisa legal também Do YouTube Do YouTube do Partoba É que a pessoa pergunta Assim O pessoal não reclama Que você pega o vídeo dele E coloca no Partoba E xinga e zoa Na verdade é o contrário Mano Os caras querem entrar No Partoba Então a gente recebe Um monte de vídeo A galera enviando Me coloca no Partoba Só que o Partoba Tem qualidade Então não pode Só uma tropeçadinha Tem que quebrar alguma coisa Sai sangue Entendeu? Temos uma regra no Partoba Já que você falou isso Isso é sério A gente não coloca Ninguém que morreu Porque eu acho Que aí é mancada mesmo Óbvio que não dá pra saber Tem uns ali Que eu fico na dúvida Mas eu sempre Mas mexer a perninha No final Tá vivo pra mim É Fez assim Eu acho que ainda tá vivo Tanto que teve alguns Que eu não coloquei A gente já chegou A gente já descobri Vai Esse cara é que morreu Eu não sabia Se ia morrer Não vou botar Mas tem uns Que a gente pesquisa Até ver se o Lazarendo Sobreviveu Aí põe Porque quando sobreviveu Que se dane Ninguém mandou ser tonto Pro lado do prédio Então existe um grau Uma de Censura É Censura? Dignidade no Partoba Dignidade Tchau Tchau Água radical! Essas duas encalharam nesse tubo água de pobre que tem água até essa porta. Enquanto isso, a outra vem igual o cometa. Sei lá como, vai explodir nelas. Olha o desespero dessa filha! As minhas parecem os cachorros gervendo quando levam a furada! Mano do céu! Não me cansa de vergonha. GPS radical! Esse daí obedece tudo do GPS, pá! Acompanhe! Fala aí, maluco. Vamos começar a zoar nessa p***. Empenhe a mota. A cem metros, vire a esquerda. Cá, 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 cá. Você chegou na p*** do seu destino. Eu adoro essa escada de bolo! Merece demais, né, velho? Cá, 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 cá! 99% protegida! Mas aquele 1% é vagabundo! Começou a nova dupla dinâmica! 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 Uou! Começou a nova dupla dinâmica! 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 Mano, nesse vídeo aí te vi umas 500 vezes eu rio toda vez que eu vejo ''Quija por alguém!'' ''Não, não chama ninguém' não!'' E aí ele começa a rir! Até lá tá preocupado Mano, o moleque cheio de terra na boca Ainda acreditava Galera, alguém quer fazer alguma pergunta? Olha lá Fala aí, manda aí Fala aqui, eu repito aqui, pode falar Tem aqui, tem aqui A gente nem combina nada com os caras Aí ele foi pra foder os caras Vai inventando É Bom, desculpa pela pergunta Mas posso tirar uma foto aí em cima com vocês? A gente vai tirar depois com todo mundo aqui Tem que ser em cima Tem que ser com vocês agora em cima Só se a produção deixar Deixa a produção, deixa a foto Vai virar bagulho Vai virar uma zona, Lazarento Você vai todo mundo porque subir Fala logo, Lazarento É, eu já perguntei, cara Não Só posso fazer A gente vai tirar depois Vem cá, vem cá, diabó Vem, vem A produção não tá feliz Mas agora já foi Rápido, rápido Agora eu aposto que o teu telefone vai estar desligado Vai, vai Falei Vai, vai Vai, seu peste Vai, seu peste Ó Agora a gente vai fazer Peraí O pessoal pediu pra tirar a foto com a galera Tudo aqui, ó Vamo lá Então vem Todo mundo fingindo de novo que tá feliz Sara, vem A Sara vai subir aqui comigo Vem, vem 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 aqui Vai tirar Sobe aqui Não pode olhar a calcinha da Sara aí, hein Aí Vem, ó Essa foto é histórica Ah, todo mundo Aê Ó, a gente vai colocar essa foto no Instagram Vai marcar todo mundo Aí vocês dão like lá Depois você manda pra nós Essa foto tá aí, cabelo Ele queria perguntar aqui, ó Manda aí Agora sim, uma pergunta Qual é a foto? É, o seguinte Quando vocês começaram a internet não era tão comercial Mas tem gente que vê hoje Todo mundo quer fazer trabalho na internet Pra ganhar dinheiro Ficar rico igual o Whindersson, né? É, como que vocês lidam com isso hoje? Uma vez que os vídeos agora tem direitos autorais Pra vocês pegarem Não era igual antes A gente pegava e soltava E tava liberado Como que é isso hoje? Esse processo de criação? É, eu acho que hoje o YouTube tá cada vez mais difícil de trabalhar Tá, tá esquisito Todo mundo tá meio desanimado É, tem muita coisa que eu acho que é justa Agora tá virando muito uma zoeira Que ninguém mais entende E agora O que acontece mais É que hoje Quando você ganha mais dinheiro Nem é com o YouTube E com os patrocinadores Que você leva pro seu vídeo Então realmente Já teve a época Que o YouTube dava muito dinheiro Só com os views Assim mesmo Hoje é muito diferente E você ainda ganha Lógico Tomara que quem tem mais acesso Tem aquelas coisas Tem mais acesso Um monte de variação Mas é mais legal É o patrocinador Que vai pro seu vídeo O patrocinador Que você leva E não o que o YouTube traz Entendeu? Mas no caso A minha pergunta É com os vídeos Que vocês pegam na internet Não entendi Estou dizendo Esses vídeos do patrocinador Direitos autorais Essas coisas Vira e mexe Os caras tiram monetização Acontece Mas a gente já tá ciente disso É Faz parte Pra produzir o conteúdo Não tem problema Sem pensar É Valeu Ah Mais um Vocês escolhem Escolhe alguém Vai no papo Muito louco aqui Aqui ó Oi Aqui primeiro Aqui primeiro Eu já posso fazer? Pode, pode, pode Oi A minha pergunta é a seguinte Como que vocês lidam Com os haters Tipo com a galera Que odeia vocês Que Ou tipo Foda-se E tão junto Cara eu acho O hater Eu adoro o hater Da hora Só que assim Tem um limite Eu acho uma coisa muito chata Você ser hater é legal Tem aquela discussão Todo mundo brigando Uma foto Acho saudável Ter um hater É a diversão da galera É discutir com o outro Mas eu não gosto Quando sai do ponto Da discussão E o cara começa a filosofar E levar aquilo ali a sério mesmo Não vou te processar mesmo Esse vídeo eu vou processar Que isso tá errado Tipo gente Pelo amor de Deus Ser hater é uma coisa Ser babaca é outra coisa Então Quando chega no nível De ser babaca Isso me incomoda Eu acho que tem muita gente Que tá O que eu não consigo entender Que quando eu não gosto Do conteúdo Eu simplesmente não entro no canal Eu vou assistir o que eu curto Agora tem essas molecadas Que ficam entrando Pra falar mal Toda vez que eles falam mal Eu mando assim Uma mensagem Obrigado por me visitar Porra mano Vai ver outras coisas Sei lá Vai ver esse vídeo Que é muito mais legal Pô Mas a gente não liga não Assim A gente não Ah mano Escolha aí Tá no barbu Do barba aqui Tá enchendo o saco O barba aqui Primeiramente Eu tô falando De vocês desde o início Eu assistia desde a época Que não tinha internet em casa Eu ia comer pra ver Na casa da tia Aquela coisa toda Onde vocês acharam Aquele chuknoy humano Pelo amor de Deus Ah o sócia E por que vocês não trouxeram ele Aqui Pra quem nunca viu Nós temos um programa No multishow Já estamos na sétima temporada E tem o sócia Do Chuck Norris Na verdade Quem conhecia esse sócia Era o diretor do nosso programa Ele falou Mano Tem um cara Que é o Chuck Norris Que eu conheço Vocês tem que fazer com ele Não pensamos duas vezes Tinha tudo a ver com a gente E o cara é gente boa demais Ele é Parceraço E ele não vê Ele não vê Ele mora em São Paulo E a gente mora no interior Então essas coisas Dos trabalhos Assim O multishow é junto Mas ali ele faz o trabalho dele separado Ele vai também É mais do evento Trazer E pedir pro evento Que aí o evento traz Cadê? Última pergunta aqui Vai Vai Lá é muito mais fácil Trabalhar no Vegas Com som E agora Os partobas não O partobas é todo feito No editor de vídeo No Vegas Podia ser um Vegas Um Premiere Qualquer coisa Que edite vídeo Você usa o Sony Vegas? Eu uso o Sony Vegas Mas e as animações Vocês exportam do flash? É Exportam do flash E aí Importam no Vegas E aí eu monto toda a trilha de áudio E música Tudo lá Que o flash é muito ruim Pra trabalhar com Com coisa longa Entendeu? Assim de áudio Então lá no O software de edição de vídeo É muito mais prático Ó Tem um maluco ali Ó Tem um monte aqui Deixa eu ver Perguntinha rápida Essa Perguntinha rápida pra vocês Qual é o limite do humor Pra vocês? Qual o limite do humor? Eu acho que o limite É de cada um Eu acho que Eu tenho o meu limite Eu não gosto de mexer Por incrível que pareça Com o dedo Pinto Essas coisas assim O meu sempre Quando eu desenho Pinto no Toma Lirou É um pintinho de desenho Não desenho a rola Com as veias Não Eu não vou pra esse lado Eu gosto mais De fazer uma coisa Escatalógica Mas mais do lado do cartoon Então eu não tento Fazer tão realista Uma besteira assim E também a gente não Não faz A gente evita Qualquer tipo de preconceito Por mais que ele faça Algumas brincadeiras lá A gente vai no limite Que a gente acha o certo É até por isso Que a gente brinca com tudo Como já falamos Tem os haters Que não entendem isso E ficam enchendo o saco Mas a gente sempre Tenta brincar com tudo Da melhor forma possível Porque não é nosso objetivo Ficar querendo causar Nem nada Nem tem porquê Entendeu? Cada um faz o que quer A bunda de cada um Enfim o que quiser Lá dentro Tá valendo Ah, vem aí Você que sabe Ô produção Até que hora A gente tem que ficar aqui Última pergunta Tá Mas dá tempo De mostrar um vídeo Antes de acabar Última pergunta aí Ele perguntou Ele perguntou Sobre Ele perguntou Quais são os nossos Projetos futuros Eu acho que agora O mais perto A gente tá finalizando A nova temporada Do Multishow A gente quer fazer Mudar também Um pouco do programa Tentar mudar um pouco mais E eu acho que A gente tenta explorar Várias áreas A gente tá também Com o game A gente tá fazendo Um monte de coisa Ah, a gente fez A dublagem Do filme Young Birds Foi um negócio Muito legal Pra gente que trabalha Com animação Poder participar De um filme de animação Ainda mais mundial Foi sensacional Então foi bem legal mesmo E eu acho que A gente sempre tá aí Meu bom Chamou o que eu tô fazendo Eu tô com dois projetos De animação nova Eu quero pegar no que vem Filme a animação de novo São dois projetos Eu quero lançar animações Curtinhas De um minuto Um minuto e meio E são personagens Completamente novos Eu comecei a desenhar Esse mês aqui Última pergunta Moçinha aqui, né? Rodrigo Eu queria te perguntar Se do Irmão Péu Logos Games 31 Você deu uma de Superman Quebrou os jogos Dentro da caixa Você realmente ficou Chateado com aquilo? É um programa de games Que a gente tem E eu abri os Quebrava presentes Sem saber o que tinha dentro Na verdade E aí você deixou A porrada na caixa Recebi um monte de presentes E eu guardava tudo Nos toques lá E quando eu ia gravar Eu realmente já não sabia O que era o que E quando eu quebrei Os jogos de Playstation Dentro eu não sabia Eu me arrependi muito mesmo Mas a gente precisa Abrir os presentes antes Porque tem os lazarento Que manda comida Manda merda Então se a gente não abre aquilo Aquilo vai estragando Então a gente tem que abrir Pra ver o que que tem Aí depois deixa lá Entendeu? Tem que jogar fora Como tinha muita coisa A gente misturou no bolo Eu já não sabia o que era Sem ter a porrada Depois que eu fui ver Sobre o Multishow também Foi legal que a gente faz Alguns desafios lá E uma coisa que a gente Começou a fazer também No nosso canal Foi o programa de games O Rodrigo é um gamer Joga todo dia Joga de tudo E ele sempre quis fazer Um programa de game E me enchi o saco E eu falei Eu tenho que fazer Um programa de game Tenho que fazer Um programa de game Diferente Foi por isso que a gente Começou a fazer o nosso Falando do nosso jeito A gente não é especialista Não é nada A gente só gosta de jogar E acabou E pra deixar mais diferente ainda A gente resolveu fazer Sempre no final do programa Um desafio Jogando alguma coisa Quem perde Tinha que pagar Uma prova Um castigo E um que marcou Bastante a nossa vida Foi o do agino monstro Que era o castigo Que quem perdesse Ia comer baratas Umas baratas de Madagascar Desse tamanho Vocês viram isso ou não? Muita gente não viu Que ótimo Que ótimo Eu tinha comentado Com a Sara hoje Sobre esse sistema E nunca viu Sara Vai ver Vai ver É um vídeo terrível A gente tava Num dia anterior No Pânico na Band E lá tem um cara Que cria as copas Cria os bichos lá E ele tava cheio de barata E eu falei pra ele Essa barata pode comer Tipo da bosta Comer isso aí E ele falou Não pode comer Que é limpinha E aí no programa do Pânico Eu comi A barata Depois que eu comi Ele fez assim pra mim Você comeu mesmo velho? Falei Mano Você falou que eu podia comer Aí ele falou Mas eu nunca vi ninguém comer Aí eu falei Que filha de uma égua Aí no mesmo dia Eu pedi pra ele umas baratas Ele separou quatro baratas E no dia seguinte Nós fizemos Esse lindo E maravilhoso vídeo Pra chocar na sociedade Vocês estão preparados? Uma Uma coisa que acontece No nosso canal Nada é fake A gente odeia fake Quando a gente vê Aquelas coisas na internet Que tá na cara que é fake A gente fica puto E outro motivo De não ser fake Porque é um contra o outro Se ele perdeu Por que eu vou querer Que seja fake? É ele que vai se lascar É ele que se dane Entendeu? A gente aposta antes É Quem perder vai fazer Não vai? Então beleza Eu tava implorando Pra não perder Porque eu já tinha feito No pânico No pânico só aí Então ele jogou com o nariz Pra que fosse justo Na briga Ai, meu Jesus Cristo Você existe Aleluia, meu Deus é justo Eu tô aí Eu tô aí Eu tô aí Agora Vai ganhar uma neta viva Se f*** Ajinomotra Se f*** Me desajuste Me desajuste Hoje garra Que eu sempre tô vendo Na minha vida Nossa Esse vídeo foi feito Por idiotas Não deixe fazer Essa merda Em casa Estamos aqui Para o quadro Acho que o pior Da história Do irmão Zou Games Que é o Ajinomotro É Ajinomotro Com monstros Os monstros Da da Batada Da Vênus São Essas baratas gigantescas De laboratório Olha o tamanho Desse bicho Que são as maiores baratas Que eu já vi De laboratório Da minha vida O pânico da Band Dos dois Essas baratas gigantescas Diz que pode ser comida Eu comi uma No pânico Só que era bem menor Que essa Os caras tão morrendo Sara Assiste Como tirar isso da pôr Agora você vai comer Você pode jogar de novo No monstro da sua boca Para tirar o bolso Vai Você escolhe Como você quer Tem uns quatro opções Qual você quer Mostra lá Eu quero mesmo Você vai comer Segura Você vai ter que segurar Nela Ele já parece um rato Eu vou te ver Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Eu achei que ele ia regar Eu não consigo Eu não consigo Não pensa Tá mexendo Vai Faz isso pela honra Vai Então calma Eu não vou conseguir Eu não consigo Eu não consigo A CASTO NU PASO Acabou, Sara, acabou! Foi bem, foi bem. Muito bem, mando um recadinho pra galera aí pra se inscrever. Cês não, é comi uma barata, merece like. Foi isso, foi macho hoje. Merece 100 mil likes, meu irmão. Mas acho que foi a pior coisa que eu comi. Palmas pro Ricardo! Dessa vez honrou. Pô, tem gente que faz essas coisas, Sara. Tem gente que faz. Mano, cês não viram o cheiro que saiu dessa porra, mano. Quando eu dei uma primeira mordida, saiu parecia um esgoto. E ela era dura, mas é forte, fazia barulho essas baratas. Essa barata, ela é muito forte. E quando a gente começou a segurar ela, ela fazia um grunhido. É que no vídeo não dá pra ouvir. Mas a gente ainda vai ficar... Mano, dá medo, dá medo, dá medo. Seguinte, o pessoal tá falando que não temos... Sobrevivi, ó. Sobrevivi, tá criando aqui o verme na barriga. Uma hora sai o alien. A gente vai ter que terminar já. Desculpa, mas tem outros palestrantes. Infelizmente tem esse trouxa aqui que vai subir no palco agora. Tem o Cid aí, fazendo aquelas bostas dele. Só que a gente vai ficar aqui do lado, ó, pra tirar foto. Então... Não inventa a palestra do Cid, não. Vai tirar foto com a gente. Aí, então, quem quiser... A sua é agora? É agora. Então, galera, muito obrigado. Fica lá do Cid, que a gente não tira pouca foto. Isso, isso. Então, galera, muito obrigado. Boa noite pra vocês e valeu! Pera aí, vai tirar foto todo mundo com o Cid junto aqui também. Volta aí, volta aí, volta aí. Outra foto. Fala, capeta. O que que é isso? Fica perto aqui. Então vai, quer... Já tá? Vai, vem aqui também, quer tirar foto. Quanto tempo quer que eu seguro? Aí, aí, ó, segura aí. Vai, agora é o oficial, vem, vai. Agora sim.